Olá, amigos do Ativirtual! Nesse vídeo vou trazer para vocês anúncios das empresas que atualizaram ou informaram dividendos na semana anterior. E assim, aqui vocês vão encontrar oportunidades, atualização de valores de pagamentos e até mesmo atualização da data do pagamento de alguns dividendos e JCPs das empresas. E por trazer todos esses anúncios resumidos aqui para você, com certeza já vale o seu like, não é mesmo? Então, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e ligue o sino de notificações para receber todos os conteúdos que eu publico diariamente aqui no Ativirtual. Então, bora para o vídeo! Então, vamos começar com as principais empresas que anunciaram dividendos na semana passada. E pessoal, esse quadro aqui é diferente do quadro dos dividendos da semana, porque no dividendos da semana eu trago apenas os anúncios que vão ter data com para a próxima semana. Já neste quadro, são anúncios que podem ter data com e data do pagamento para qualquer data no futuro, mas os anúncios foram feitos na semana anterior. E a primeira empresa foi a Indústrias Home, com data do anúncio no dia 14 de março de 2023. Um ativo de Bolsa de Valores, Home 3, são as ações ordinárias. Pagamento aqui em forma de JCP, lembrando que o JCP tem alíquota fixa de 15% de imposto de renda que é retido na fonte. Então, o investidor não precisa fazer nada para pagar esses impostos ao governo. Só precisa saber disso para retirar do rendimento bruto e saber então qual é a rentabilidade líquida. Nesse caso, o rendimento bruto é de R$0,23 por ação. E a rentabilidade é de 1,39%. Um belo pagamento para a Indústrias Home, que tem data com para o dia 20 de março de 2023. Ou seja, a data de publicação desse vídeo. Se você tem interesse de receber esses dividendos e ainda está avaliando, considere que se você deixar para comprar a Indústrias Home no próximo dia útil, você já não vai ter direito de receber esse pagamento, que vai acontecer no dia 26 de abril de 2023. Porque no dia 21, as ações já vão ser consideradas ex-direitos. E é interessante falar da Indústrias Home, porque a WEG é, sim, uma empresa muito mais de valorização do que de dividendos. Em contrapartida, a Indústrias Home, menor, grande potencial de valorização das suas cotações. Ainda por cima está aqui cotada R$16,31, valorizando 34,72% nos últimos 12 meses, o que é uma baita valorização, com um PL muito baixo de apenas 5,56 e um PVP ok, indicando que a empresa está apenas 9% mais cara do que o seu valor patrimonial. E além de toda essa valorização, estando no mesmo setor da WEG, ainda assim ela tem um dividend yield de 5,72% nos últimos 12 meses, mesmo com toda essa valorização. Na sequência, tivemos também Energiza Mato Grosso, com anúncio aqui no dia 16 de março, para os seus ativos de bolsa de valores, EN, MT3 e 4. Final 3, ações ordinárias. Final 4, ações preferenciais. Pagamento em forma de dividendos, que são isentos de imposto de renda até a data de gravação deste vídeo. A empresa paga igualmente R$1,67 por ação ordinária ou preferencial. Mas a rentabilidade das ações ordinárias é maior, de 2,11%. Já para as ações preferenciais, 2,03%. A Datacom também para o dia 20 do 3 e a data do pagamento muito rápida, já para o dia 29 de março de 2023. Sendo que atualmente as ações ordinárias estão aqui cotadas a R$79,20, valorizando 3,35% nos últimos 12 meses. PL quase no limite do benchmark do mercado, que é de 15 vezes, em 14,56. Lembrando que o PL é o preço dividido pelo lucro e o PVP é o preço versus o valor patrimonial. E aqui a empresa está caríssima, 460% a mais do que ela vale no seu valor patrimonial. Dividend yield de 4,47%. Na sequência tem o Banco Itaú, que também anunciou, só que aqui foi no dia 14 de março, para os seus ativos de Bolsa de Valores e Tubi 3 e Tubi 4, ações ordinárias e preferenciais. Pagamento em forma de JCP, mas esse aqui não é um anúncio mensal de pagamento de dividendos do banco. Esse aqui é um anúncio complementar, de R$0,26 por ação, para as ações ordinárias ou preferenciais. A rentabilidade para as ações ordinárias é maior, de 1,30%, e as ações preferenciais têm 1,12%. Data com, no dia 23 de março de 2023, e a data do pagamento vai acontecer apenas no dia 31 de agosto de 2023. Atualmente, as ações ordinárias e Tubi 3 estão cotadas a R$20,30, desvalorizando 4,33% nos últimos 12 meses, com um PL de 6,7 vezes, e um PVP indicando que o banco está 18% mais caro do que seu valor patrimonial. Dividend yield de 4,60%. Também vamos ter aqui o anúncio da Telefônica Brasil, que anunciou no dia 16 de março, o seu ativo de Bolsa de Valores, Vivi T3, pagando em forma de JCP, R$0,17 por ação, gerando uma rentabilidade de 0,45%. Data com, no dia 31 de março de 2023, mas a empresa ainda não definiu a data do pagamento. Esse pagamento pode acontecer até o dia 31 de 12 de 2023, porque a empresa, de acordo com seu estatuto social, ela tem até 12 meses para fazer o pagamento, sem exceder o exercício social. E vamos também aos anúncios agora do dia 17 de março, começando pela Copasa, que fez dois anúncios de pagamento de dividendos, conforme eu trouxe para vocês no vídeo que eu publiquei no domingo, ou seja, ontem, para o seu ativo de Bolsa de Valores, CSMG3. E como eu expliquei, são dois pagamentos. O primeiro é referente ao quarto trimestre do ano de 2022, de R$0,64 por ação. E o segundo pagamento, de R$0,34 por ação, é referente ao adiantamento do primeiro trimestre do ano de 2023. E aqui tem um porém. A empresa não definiu a data do pagamento para o primeiro pagamento, mas ela definiu a mesma data com, que vai ser no dia 22 de março de 2023, para os dois pagamentos, tanto do quarto trimestre do ano de 2022, quanto do primeiro trimestre do ano de 2023. E eu digo que isso aqui é um adiantamento, porque o primeiro trimestre ainda não acabou. Já a data do segundo pagamento vai acontecer no dia 16 de maio de 2023. Mas, no vídeo especial que eu trouxe para vocês, da Copasa, fazendo análise fundamentalista e técnica, além do quadro caçando as simetrias favoráveis, eu inclusive mostro para vocês quanto vai ser definida a data desse pagamento aqui. Um ativo de Bolsa de Valores, CSMG3, que atualmente está em R$15,76, valorizando 15,13% nos últimos 12 meses. O PL é um pouco mais elevado, em R$9,37, mas é importante lembrar que a Copasa está no setor perene da economia, com alta previsibilidade de caixa, apoiando os investidores de longo prazo. E um PVP muito convidativo, mostrando que a companhia está 17% mais barata do que seu valor patrimonial. Mas o dividend yield realmente caiu e atualmente está em 2,44%. Justamente como podemos observar aqui no histórico de dividendos da Copasa, o dividend yield atual está bem menor do que a média dos últimos 5 anos, em 6,85%. Na sequência, também no dia 17, tivemos o anúncio de dividendos da Energiza, com os ativos de Bolsa de Valores ENGY 3, 4 e 11. Só cuidado para não confundir aqui, porque a Energiza tem esse código de ativo na Bolsa de Valores, ENGI, ou seja, não confunda com a ENGY Brasil. A empresa vai pagar R$0,16 por ação ordinária ou preferencial, e R$0,80 para as ações UNIT. Lembrando que as ações UNIT são uma composição de ações ordinárias mais preferenciais. Então, quando você compra uma ação UNIT, na verdade você está levando uma combinação de ações ordinárias e preferenciais também. A cotação atual, de R$12,11 para as ações ordinárias, confere uma rentabilidade líquida de 1,32%. Já as ações preferenciais, muito mais baratas, em R$6,40, conferem uma rentabilidade líquida de 2,5%. E por fim, as ações UNIT, a R$37,41, conferem uma rentabilidade de 2,14%. A Datacom vai ser no dia 21 de março de 2023, ou seja, já amanhã, e a data do pagamento vai acontecer até o final do mês, no dia 30 de março de 2023, ou seja, pagamento muito rápido em relação à Datacom. E como o Engie 4 é que tem a melhor relação custo de aquisição versus dividend yield nesse momento, é que vamos analisá-la. Então, com essa cotação dos R$6,40, ela desvaloriza, nos últimos 12 meses, 11,58%. O PL é bom, de 6,11%, lembrando que o PL é o preço dividido pelo lucro, indicador muito utilizado pelos investidores de longo prazo. E o PVP mostra que a companhia está 18% mais cara do que seu valor patrimonial. O dividend yield dos últimos 12 meses não é bom, de 3,63%. Importante destacar que o dividend yield atual é abaixo da média dos últimos 5 anos, em 4,56%. E agora eu vou trazer para vocês o anúncio do dia 17 de março de 2023 da CPFL Energia, com CPFE3, que na verdade não é bem um anúncio, mas sim a intenção através da proposta da empresa que eu extraí da ata da reunião do Conselho de Administração, que aconteceu no dia 16 de março de 2023. Com esse enorme pagamento que a empresa está fazendo, realmente é um mega anúncio de pagamento de dividendos, e que é claro, se vocês quiserem, eu posso trazer um conteúdo dedicado para falar apenas da CPFL Energia, exatamente nesse quadro que eu chamo do Fique Preparado. Quadro esse, muito completo, que eu faço o raio-x da empresa e avalio ela sobre diversas perspectivas da análise fundamentalista e técnica também. Mas para trazer esse conteúdo, preciso que vocês coloquem nos comentários para eu entender que é um conteúdo relevante, e assim vocês me ajudam a direcionar o conteúdo do ativo virtual para aquilo que vocês têm mais interesse em saber. Mas o fato é que a empresa fez sim a menção da destinação dos seus resultados para pagamento de duas parcelas, sendo que as duas são iguais, de R$ 1,05, ou seja, R$ 2,10 que a empresa pode pagar se eles forem aprovados na AGO com o Datacom em breve, que aliás, eu até defini aqui, a Datacom vai ser anunciada na AGO, caso seja aprovada, é claro. Mas observem, a rentabilidade de cada pagamento é simplesmente gigantesco, de 3,58%, ou seja, passando de 7% apenas com essas duas propostas do Conselho de Administração para acontecerem em breve. Já a data do pagamento, observem que eu coloquei a palavra até, porque geralmente o que acontece é o Conselho de Administração fazendo a proposta para ser avaliada na Assembleia Geral Ordinária, e nessa Assembleia Geral é que são definidas as datas com e também as datas do pagamento, mas a verdade é que a empresa não pode passar do dia 31 de 12 de 2023 de acordo com o estatuto social dela, sendo que atualmente a CPF é 3, que são as ações ordinárias da CPFL Energia, só que cotadas a R$ 29,35. E quanto à oscilação nos últimos 12 meses, eu diria que ela está em estabilidade. Tem uma queda registrada aqui de 0,20%, mas realmente isso não é algo significativo, por isso que eu chamo de estabilidade. O PL da empresa é ok, de 6,63, na verdade dá até para dizer que esse PL aqui é baixo, porque é abaixo do benchmark do mercado de um PL de 15 vezes, mas comparando outras empresas do setor, o PL de 6,63 é apenas ok, e o PVP mostra que a companhia está 108% mais cara do que seu valor patrimonial. Em contrapartida, a empresa paga bons dividendos, 11,05% nos últimos 12 meses, e ainda por cima com mais esses 7% que a empresa pode pagar. E se você quiser apoiar o canal também, basta clicar na opção Seja Membro, que aqui vão aparecer opções a partir de R$ 2,99, com vantagens exclusivas, inclusive para o ativo associado. E caso você não queira continuar por alguma razão, você pode cancelar sem problema nenhum. Essa aqui é uma ferramenta do próprio YouTube, segura, rápida e confiável. Agora eu vou trazer para vocês os demais anúncios. Aqui tem atualização de pagamentos, ou simplesmente porque a empresa anunciou muito perto da Datacom. E a primeira empresa que eu trago para vocês, que teve anúncio no dia 14, foi a WEG. E a Datacom foi no dia 17 de março de 2023, com seu ativo de Bolsa de Valores, VEC3. Pagamento em forma de JCP, de R$ 0,05 por ação, gerando uma rentabilidade muito baixa, de apenas 0,13%. O pagamento ainda vai acontecer no dia 16 de agosto de 2023. Na sequência temos a empresa Raizen. Trouxe inclusive vídeo especial para falar dela, do Banco Itaú e da Indústrias Home. E aqui, para o seu ativo de Bolsa de Valores, Raiz 4, que são as ações preferenciais, ela vai pagar em forma de dividendos quase R$ 0,09 por ação, gerando essa grande rentabilidade de 3,61% e que é líquida, afinal, é em forma de dividendos. Mas a Datacom já passou, foi no dia 16 de março, mas a data do pagamento ainda vai acontecer, no dia 27 de março de 2023. Na sequência tivemos também o anúncio, no dia 14, da Odontoprev, com seu ativo de Bolsa de Valores, ODPV3, pagamento aqui em forma de JCP, quase R$ 0,04 por ação, mas a rentabilidade baixa, de 0,35%. Datacom foi no dia 17 de março e o pagamento vai acontecer apenas no final do ano, no dia 19 de dezembro de 2023. Ainda no dia 14, teve a Terra Santa Agro, com ativo de Bolsa de Valores, Land3, pagando em forma de JCP, em dois pagamentos. O primeiro, R$ 0,88 por ação e o segundo, R$ 0,47 por ação. A Datacom foi no dia 17 de março, mas a data do pagamento ainda vai acontecer, no dia 28 de março de 2023, gerando uma rentabilidade de 2,95%. E o segundo vai acontecer no dia 5 de maio de 2023 e a rentabilidade é de 1,57%. E vai deixando nos comentários abaixo se vocês vão aproveitar alguma dessas oportunidades ou receber algum desses pagamentos. E é claro, se possível, compartilhe o vídeo para ajudar o Ativo Virtual a levar essas análises para mais pessoas. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveita o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para para toda a nossa comunidade.